Olá pessoal, Marco Jerônimo aqui do Clube dos Smartphones, estou aqui para dar um recado e um convite, fazer um convite para você que já trabalha com manutenção de smartphone e quer se aprofundar em troca de vidros e recuperação, reconstrução de telas e smartphones. Amanhã às 20h30, dia 15 do 1 às 20h30, nós vamos ter uma palestra online onde nós vamos tirar dúvidas, falar sobre os procedimentos que são executados nesse trabalho de troca de vidros e tirar dúvida aí que você tiver sobre esse procedimento que está bastante aquecido no Brasil inteiro. Então se você já trabalha na área de smartphone e ainda não oferece esse tipo de serviço para o seu cliente, você está perdendo oportunidade aí, tá? Então nós vamos falar um pouco da máquina OCA, que é essa branca aqui atrás, e também da separadora de tela, tá? Então participe conosco ou se quiser até já manda para o meu WhatsApp dúvidas que você tenha com relação a essa área de troca de vidros, tá? E reconstrução de telas. A gente fala reconstrução de telas porque não é só o vidro que se troca, tá gente? Existem outras partes da tela que dá também para poder recuperar, ok? Então nós mostramos tudo isso no nosso treinamento presencial, tá? Inclusive agora no fim de janeiro, nós vamos ter no centro do Rio de Janeiro, lá na República do Líbano, né? Que é a Rua da Eletrônica, lá no Rio de Janeiro, tá? Nós vamos ter o treinamento de troca de vidros e recuperação de telas, tá? Então se você estiver interessado em participar, tá? Participe conosco amanhã da palestra e já garanta já a sua vaga para esse treinamento. São vagas limitadas, tá gente? Porque não dá para a gente botar muita gente nesse treinamento presencial, ok? Então entre no grupo aqui embaixo e já deixa já a sua dúvida, tá? Que você tenha com relação à troca de vidro, né? Ou sobre o treinamento que vai ter no final do mês, beleza? Aguardo você, um abraço!